Só quem entende de inovação pode oferecer mais espaço, mais sabor e mais interatividade em uma experiência exclusiva e original para a sua vida. Conheça a iChef All Space, a air fryer pedida por você e criada para você. Pensada especialmente para você fazer parte da comunidade de fãs da original. A exclusiva tecnologia de fluxo de ar Even Crisp, aliada ao novo motor Power Silent, cria um vórtex de ar quente que circula em todo o espaço interno com total aproveitamento do calor, envolvendo os alimentos e acelerando o seu preparo. Ó, ouviu? Pois é, a receita está pronta. Só com iChef All Space você tem acesso exclusivo ao conteúdo da plataforma interativa Prove e Aprove, com novas receitas toda semana. E atenção, a Polishop preparou uma oportunidade especial para você, se liga. Peça agora a sua air fryer iChef All Space e receba dois presentes. É isso mesmo, dois presentes. Você vai pedir agora e vai receber totalmente grátis a assadeira Bow Fryer para ter ainda mais versatilidade de receitas na sua All Space. E também vai receber a panela iChef Polishop Shark Series. A solução que entrega tudo sem usar uma gota de óleo. E ainda surpreende pela versatilidade para você usar no fogão, finalizar no forno e servir a mesa. Esses dois presentes têm valor de R$ 515,00, caso você fosse comprar, mas serão seus totalmente grátis. Pedindo agora a sua air fryer iChef All Space. E tudo isso por apenas R$ 55,55 mensais, sem juros no cartão Polishop. Aproveita essa condição que é por tempo limitado. Peça já pelo telefone, site ou aplicativo Polishop. A iChef All Space é mais uma inovação exclusiva Polishop.